Olha, eu tô vendo um anúncio aqui, digamos assim, muito light. Light? Muito light. Eu vou ler um anúncio pra vocês. É pra emagrecer esse anúncio? Dá pra mim que eu vou tomar. Não, não. É um anúncio light. É um anúncio light. O negócio é o seguinte. Compro uma arma. Nossa! Que que é isso, meu? Ele quer matar alguém. Falar com Maria Aparecida. Nossa, é justo ela. Matar o marido. Vamos ligar aqui. Que mesmo? Vendeu um acenal pra ela, meu. Maluca, triteta. Com duas AR15 parada. Eu tenho uma 765. Eu adoro pistolas. Peraí. Mulher quer comprar uma arma, meu. Não é louca. Oi? Oi, é a respeito de um anúncio? Compre uma arma? Um momento. Obrigado. Um momento. Tá certo. Minha Nossa Senhora. Que isso? Eu gostaria. As velhas assassinas. As velhas assassinas. Como pode uma mulher? Pois não. Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Maria Aparecida. Ô, Maria Aparecida, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus e o senhor. Tudo bem. Você tá querendo comprar uma arma, né? Sim. É, eu tenho um 338, um 38, eu tenho uma 765 e uma 357 Magno. Você tem interesse por alguma dessas? Arma de grosso calibre, arma de médio e outra de médio. A 38 o senhor tá vendendo? Tô vendendo a 38. É 38 cano curto. É Magno. Ela tá com defeito? Não, não, ela tá perfeita. E tem munição? Pente de 7, com munição. Com munição? É, roleta, né? Oi? Roleta, né? Não entendi. É, é roleta. Sete tiros. Sete tiros. E quanto o senhor tá pedindo? É tambor, né? Eu tô pedindo... Tô pedindo 350, né? Qual que é o motivo que a senhora quer? Segurança. Ah, segurança, certo. É, eu tenho um silenciador junto que tá vendendo. A senhora se interessa ou não? Silenciador? É, silenciador. Então vamos fazer amanhã. Amanhã o senhor passa aqui. Certo, mas a senhora sabe o que é silenciador? Não. Silenciador você engancha na ponta da arma pra você dar o tiro e não fazer barulho. Sai o tiro assim, ó. Entendeu? Vamos fazer o seguinte. Amanhã o senhor me liga e a gente combina então pra se encontrar. Certo, ó, eu tô com a arma aqui, eu só vou mostrar mais ou menos pra senhora o poder de tiro dela, tá? É uma arma bonita, é prateada, tá? Ela é toda prateada. É uma arma assim, meu, muito boa. Olha aqui, ó, vê se você ouve, ó. Ouviu? Ouvi. É, essa aqui é a sete e meia, essa aqui é a trinta e oito, ó, aqui, ó. Entendeu? Aham. E eu tenho uma metranca também, não sei se a senhora gosta de metralhadora. Não, não, só a trinta e oito. Ah, certo. E tem quantas balas? Ah, eu tô aqui, eu tô aqui com, deixa eu ver, eu tô com duas caixinhas, viu? Duas caixinhas? Duas caixinhas de bala. Pra mim tá bom. Tá ótimo pra você? Tá. É, quanto senhor pede? Três e cinquenta? É, três, quatrocentos. Quatrocentos? Quatrocentos. Quatrocentos. Tá bom. Fica assim, então, amanhã o senhor me vem ver. Tá, mas só me diz uma coisa, é, a senhora quer arma pra quê? Só pra tirar minha responsabilidade? Pra quê que a senhora quer? Pra motivo de segurança, pra eu ter. Ah, a senhora tá, tem alguém ameaçando a senhora? Não, ninguém. Ah, entendi. A senhora sabe que é proibido, né? É proibida? É, a senhora sabe que é proibido ter arma, né? A senhora tem porte de arma? Não. Então, é proibido ter arma, sabia ou não? Já, já sabia que não é pra, pra, pra comprar sem o registro. É. Mas aí, no caso, o senhor quer vender ou não? Eu quero vender, mas assim, a senhora pode comprar? Posso comprar. Ah, entendi. A senhora vai zerar alguém, não vai? Oi? A senhora tá com o jeito de quem vai zerar alguém. Zerar? É. Ah, que horror. É, a senhora quer uma arma pra quê, senhora? Pra ter. Pra ter? É. Simplesmente pra ter? Pra ter. Ô, a senhora tá vendendo alguns bagulho, não tá, não? Não, de jeito nenhum. Caramba, nunca vi uma senhora assim, querendo uma arma? Bom, a senhora já teve arma? Não, não tive. Certo. A senhora tem quantos anos? Cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro anos. A senhora frequenta alguma coisa, assim? A senhora é de quê? Oi? A senhora frequenta alguma coisa, assim, alguma gangue? Ou a senhora é... O que que a senhora faz? É, eu trabalho, prenda doméstica. A senhora é empregada doméstica? Não, prenda doméstica. Eu trabalho em casa. Ah, a senhora mora sozinha? Moro com minha família. E eles sabem que a senhora tá comprando uma arma? Mas tem tanta pergunta. A senhora tá desconfiando de mim? Não, não, senhora. Eu só tô querendo que a senhora não faça nenhuma besteira. Às vezes, de cabeça quente aí, vai que eu venho dar arma pra senhora, a senhora faz uma besteira. Eu vou ter problema, por isso que eu só tô perguntando isso, entendeu? Não, de jeito nenhum. Hum, entendi. Bom, tudo bem. A senhora tá certa do que a senhora quer? A senhora é maior de idade. A senhora tá certa? Tô. Mesmo? Mesmo, mesmíssimo. Muito bem. Tá certo. Ó, eu sei que a senhora não vai gostar do que eu vou falar, mas assim... Desculpa, mas eu vou dar uma... Uma denunciadinha, assim, na senhora, entendeu? Só pra avisar as autoridades aí, que a senhora quer cometer alguma besteira, viu? Não, de jeito nenhum. Né? Bom, eu vou avisar um delegado amigo meu e... Tudo bem, só pra ele ficar informado que a senhora tá querendo comprar uma arma, porque depois é tarde demais, né? Depois que a senhora zerar a família inteira e ir pra outro estado, aí já é tarde demais, entendeu? Então, eu vou avisar um delegado amigo meu, mas pra garantir, tá bom? Mais pra garantir? Isso. Ele vai procurar saber quem eu sou. Então. Só pra ele ficar esperto, né? Na senhora aí, que a senhora tá querendo uma arma. Boa coisa... Boa... Bons pensamentos que a senhora não tá, né? Não. O negócio é o seguinte. Eu sou aposentada da delegacia. Ahn. E eu tô despenha doméstica em casa. Mas se o senhor tem desconfiança de vender pra mim, não precisa a sua atenção. Eu tenho outra atenção. Ah, a senhora tem mais gente que ofereceu arma pra senhora? Tenho. Putz, é que é salaba. Tá, a mulher do classificados, quando ela escreveu, compra uma arma, ela escreveu numa bola? Escreveu. A senhora tem registro? A senhora tem porte? Não, não tem registro nem porte. Registro não, porque a senhora não tem arma. Porte a senhora não tem. Tá bom, vou avisar um delegado meu, então, que a senhora tá querendo matar um monte de gente, tá bom? Ah, é. É, lógico. Então, o senhor me ofereceu uma arma com segura intenções. Ah, se eu, se eu não ficar esperto, a senhora até, até me mata, né? Ah, mas imagine só. Se eu tô pondo um anúncio de cabeça erguida no jornal liberal, o senhor vem me acusar e vai comprar a arma porque eu vou matar a gente. Que que é isso? Então, a senhora tem arma também pra matar. Mas a senhora, mas a senhora não pode ter arma, isso que a senhora não tá entendendo, a senhora não pode ter arma. A senhora já puxou algum artigo ou não? Não. Nunca puxou cana? Como? Nunca puxou cano? Cana? Não. Não? Então tá bom, vou avisar um delegado, o delegado amigo meu tá aqui, eu vou pedir, fala aqui, por favor. Ah, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus, viu, senhor? Bem, graças a Deus. Eu só queria... Então tá bom. Esse meu amigo me avisou, entendeu? Eu queria entender exatamente o porquê que a senhora quer uma arma, dona Maria Aparecida. Pode ter, por segurança. Porque a senhora está sendo ameaçada? Não, senhor. A sua preocupação é com quem, dona Maria Aparecida? Não, não tenho preocupação com ninguém. A senhora só gostaria de ter uma arma pra colocar debaixo do travesseiro, é isso? Também não. Debaixo do colchão. Debaixo do colchão. Oi? Debaixo do colchão. Debaixo do colchão também não. Então, a senhora quer uma arma, então me conta só pra quê? Quem é que está ameaçando a senhora? A senhora pode abrir o seu coração. A senhora tá falando com o delegado Padilha. E qualquer coisa, a gente... Eu agradeço a atenção. Não, não, a gente manda uma segurança pra senhora, manda uma viatura fazer uma ronda na sua rua. E eu quero saber o que é que está acontecendo, dona Maria Aparecida. Não, eu queria comprar pra ter. Agora, se é dificultoso assim, então deixa. Não, não, veja bem, dificultoso, dificultoso não é, porque de repente a senhora, sendo uma senhora tão simpática, pacífica, e uma pessoa que eu tenho certeza que não vai puxar o gatilho, de repente a gente pode até presenteá-la. Mas eu quero saber o porquê. Já tô mandando a viatura. Manda a viatura pra fazer a ronda e manda ela sair no portão. Nós estamos mandando uma viatura aí, dona Maria Aparecida, pra conversar um minutinho com a senhora, que eu quero que eles fotografem a senhora, entendeu? Alô? Oi. Alô? A senhora tá ouvindo? Eu tô mandando uma viatura, que eu quero que um policial meu fotografe a senhora, pra gente saber exatamente com quem tá falando, entendeu? Então a senhora, por gentileza, se a senhora puder colocar... Vai, vagabundo! Pera aí! Pera aí! Quem é esse vagabundo que apareceu aí? Vai, vai, vai! É vagabundo, põe na cela! Vai, maluco! Ela Maria Aparecida? Prenda! Ela tá presa! Ela tá presa! A senhora, por favor, não resista, eu tô mandando um policial aí, eu só quero que a senhora coloque uma roupinha bonitinha, que a senhora vai passar uns trinta dias conosco, entendeu? Mas por quê? Porque a senhora colocou um anúncio no jornal, dona Maria Aparecida. Querendo arma? A senhora quer arma. Quer fazer banco, quer fazer banco. O Brasil todo está se desarmando e a senhora quer uma arma, dona Maria Aparecida. O que que é? Então eu suspendo o anúncio. Não, 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 a senhora já colocou, a intenção já foi feita e segundo o artigo cento e sessenta e nove do carreador vinte e quatro, um atrás do outro, cento e onze, a intenção é que vale, entendeu? E a senhora teve a intenção de adquirir uma arma. Tem que ligar lá no jornal, cancelar o anúncio. E fechar o jornal. E ela vai ser vigiada durante algum tempo. Se aparecer uma arma, aaaah, tá presa! Uou! Uou! Bop! A senhora escutou, dona Maria Aparecida. Oi. A senhora, a gente tá mandando uma viatura, a senhora vai vir conversar comigo pessoalmente e a senhora vai passar uns trinta dias comigo no chiqueirinho. Tudo bem? Olha, passa a seguinte. Como eu dou moço cedo e tô, eu não tô muito bem de saúde, eu te diria a atenção do senhor amanhã, então. Alô? Então hoje, a senhora não pode ser presa hoje? Alô? Alô? Ah! Oh my gosh. Baby, let me... I did it again, so I'm gonna let go. Oh my...